Vai, bate palma, bate palma, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, bate palma, bate palma aí, esse é meu respeito, bota pra barulhar o DJ D, DJ D, de novo porra, esse DJ é bravo Mais, mais, mais bolado que o meu baseado e mais pesado que o planeta, bota barulhando tudo é o DJ D, respeita Eu pensei, você pensou, quando ela rebolou, a mente desbloqueou, ela subiu, desceu, jogou Eu pensei, você pensou, quando ela rebolou, a mente desbloqueou, ela subiu, desceu, jogou Prometi pra ela um presente misterioso, mas só se ela deixar, eu botar nela de novo Prometi silicone, iPhone 15 do novo, viagem primeira classe, PCX cordão de ouro Ela fica na vontade, ela fica na vontade de esfregar com a buceta, quando eu passo no filme, de esfregar com a buceta, quando eu passo no baile Bota de fato, me bota com força, fode a jota da sua piranha Vai DJ do baile, toca e não cansa Mãe, só se ela deixar, eu botar nela de novo Tá se ela, se ela deixar, eu botar nela de novo